Nós não podemos, nesse momento, retornar ao trabalho sem nenhuma proposta que venha de encontro aos anseios da categoria. Nós não podemos voltar dessa forma, depois de 14 dias de greve, voltar sem nada de novo. Então, faço um apelo a todos os bancários, já fiz nas assembleias, que nós não podemos, em hipótese alguma, voltar ao trabalho dessa maneira. E Tubarão, as agências da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banrisul continuam com as portas fechadas. E a greve na região e no país é bastante forte. Infelizmente, não existe contraproposta por parte dos banqueiros ainda. Está se aguardando o julgamento do TST para averiguar se existe algum fato novo para que eles possam nos chamar para negociar.